Galera, seguinte, o Yorbside Adventure finalmente atualizou Update 1 e junto com essa atualização veio aí o remake completo do mapa do Yaba, galera, sim. O Yaba teve um remake no mapa e tá muito bonito, foi adicionado aí novas missões, novo stand da Jolin Kujo de Stone Ocean, muito topzera, família. E também chegou aí dois novos códigos que eu vou tá passando aqui pra vocês, que esses códigos tão simplesmente sensacionais. Mano, tem um código que vai te dar várias e várias flechas, várias rocacas, flecha shine, dinheiro e muito mais, galera. Então, bora aí pros códigos, família. Primeira gente, a gente vai aqui no menu de opções. E o primeiro código aí dali, se vocês já até tomaram um spoiler aí, é o Hug, beleza? Mas esse código, ele tem um porém, rapaziada. Só vai servir pra quem já é raiz no Yorbside Adventure, que não é o meu caso. Por quê? Pra você tá ativando esse código e tá ganhando várias flechas shine, rocaca, dinheiro, itens, entre outros. Você precisa aí ser prestígio 3, galera. Aqui ó, tá pedindo aqui ó, your prestige must be 3 mais. Você precisa ser, no mínimo, prestígio 3 pra tá resgatando esse código novo, beleza? E também tem um outro código aí, rapaziada, muito topzera mesmo, que é o Yariyare. Yariyaredawa. Esse código aí, topzera, é o segundo código aí que saiu também, rapaziada. Esse também precisa de prestígio 3, tá bom? Você vai tá ganhando vários itens. Cara, eu gostei dos códigos novos, mas tipo assim, infelizmente, né, só vai ajudar quem já tem prestígio alto no jogo, tá ligado? E em questão dos iniciantes, os iniciantes vão chorar, infelizmente. Agora quem já tem prestígio 3 mais vai tá conseguindo girar aí bastante stands. E tá indo em busca aí do stand da Jolene Kudjo, beleza, rapaziada? Muito topzera mesmo, cara. Ó, o cara tá com o stand da Jolene aqui, velho. Vamos pedir pra ele testar na gente? Aí, galera, pedi pro cara me bater aqui com o stand da Jolene, mano. Vamos ver os ataquezinhos aqui. Ó, nossa, velho, tá muito brabo, rapaziada. Vamos ver, cara, vamos ver se ele tem mais alguns ataques aí liberados. Mano, o stand da Jolene tá muito lindo. Olha esse modelinho, velho. Olha esse modelinho, velho. Aí, galera, vamos ver, vamos ver. Ó, nossa, velho, que ataque bonito, mano. Caramba, rapaziada. Ó, que isso, é o ultimate da Jolene. Vamos ver, beleza, ela tá com taculazão de beisebol lá. Ó, caramba, mano. Nossa, 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 nossa. Caraca, ela arremessa um monte de... Nossa, velho. Que louco, rapaziada. Ó, aquele ataque lá das linhas, né, que ela usa, mano. Topzera, que ela até arranca a orelha do cara. Beleza. Nossa, mano, tá muito bonita essa animação, galera. Ó, caraca, mano. Mano, cê é louco, família. Que stand maravilhoso. OP, velho. Realmente OP, cara. Nossa, ele puxa o cara ainda, tá ligado? Então, tipo, dá pra você fazer um combo muito bom de você puxar... Ó, ó. De você puxar, tá ligado? O adversário, mano. E dá vários ataquesão. Nossa, se cura ainda. Ok, beleza. Ok, galera. O cara se cura ainda. Nossa, eu uso um ultimate diferente. Parece que é um ultimate diferente agora. Vamos ver. Ó. Starping... Nossa senhora, mano. Caramba, rapaziada. Morri. Morri, mano. Caraca, o cara virou dinossauro lá ainda. Bom, gente, mas esse foi mais um vídeo aí de Orbizar Adventure. Foi um vídeo rápido aí, mostrando os códigos e o stand da Jolene. Lembrando que o jogo tá com 2x item spawns. Então, mesmo que você não seja prestígio, cara. Joga o jogo porque tá spawnando muito item, galera. Você pode ver que tem até uma flecha aqui, ó. Então, vai pegando aí os itens que estão spawnando, tá ligado? Porque tá 2x spawn, mano. Pra você tá tentando pegar aí os novos stands, galera. Bom, gente. Forte abraço do Guizeira e fui!